O que eu trago e qualquer pessoa pode trazer a se juntar a este projeto é dando a sua experiência pessoal e tentando ajudar estes miúdos, que são miúdos que têm idade desde os 7 até os 11 anos de momento e é uma mais-valia sempre transmitir todos os conhecimentos que nós temos para poder ajudar a trazer atletas bons para o futuro e para representar bem o nosso país. Estamos a fazer um trabalho que tenta complementar o trabalho necessário feito em pista é fazer um trabalho que procuro complementar e procuro também juntamente com a idade deles ajudo-os a desenvolver tanto a nível motor, de coordenação motora, como também a nível muscular adaptado obviamente à idade e depois outros pequenos fatores que se vai trabalhando e adaptando consensuando as necessidades de cada um. É um projeto que ainda está no início, mas até agora tem-se visto ótimas previsões para que isto tenha muito sucesso no futuro. Houve 270 atletas interessados a integrar este projeto. Neste momento estão 14 atletas, atletas de muito boa qualidade, atletas muito promissores. Estamos cá nós, da parte da Federação, para tentar ajudar que eles cheguem a um patamar muito bom a nível internacional. Este segundo encontro do projeto Gá, onde estão reunidos atletas benjamins e infantis e atletas com os quais vamos trabalhar num projeto de 5 anos, como já é público, estão a responder bastante bem a todos, a tudo que lhes é pedido, quer no ringue, fora do ringue, nas várias atividades que lhes são propostas e exigidas. Portanto, o balanço é bastante positivo. É a minha primeira experiência, estou a gostar muito, vejo que os miúdos já evoluíram bastante em relação ao primeiro encontro que nós tivemos no mês passado, já vejo algumas linhas bonitas, posturas e braços. Faltam algumas técnicas ainda em relação, eu falo na parte clássica, na parte da dança, mas eu creio que o próximo mês eles vão conseguir fazer direitinho. O projeto Gá não é um projeto que estanque, ou seja, que fica só aqui na pista, é um projeto que vai mais além, ou seja, eles saem daqui e chegam a casa com trabalhos que têm na próxima sessão trazer e mostrar o que vão conseguindo fazer durante o período onde nós não podemos controlá-los. Isto ajuda a que não só pensem no projeto como uma forma de se reunirem de mês a mês, mas também uma forma de estar na vida, que é isso que nós estamos a tentar ensinar-lhes. Não só a parte técnica, mas uma forma de estar na vida de um desportista. Eu sou professor de balé clássico, sou formado pela IDTA, Internacional Dance Teacher Associates, que é de Londres. Dou aulas em Guimarães, dou aula na Lixa, dou aulas no Porto, em Maia de balé clássico, jazz e contemporânea. Então, eu creio que a dança e o patins, tanto na parte também da ginástica artística, eu acho que é obrigatório ter a base do balé clássico, porque basicamente são quase os mesmos movimentos, só que mudam os nomes. Por exemplo, vocês fazem um... Ah, esqueci agora. Um Axel, que pra mim seria um entre-lacé. Então, eu creio que tudo em si, tudo do que eu falei aqui em relação à ginástica com patinação, tem a ver com o balé clássico. Vejo o Projeto Gá como um incentivo para os jovens patinadores e é uma porta que se abriu, que se abre para o futuro deles. Você vê que tem miúdos aqui que são fantásticos, que têm um grande talento e que têm um potencial bastante para avançar e ser o melhor do mundo.